A operação e a otimização de anúncios pode ficar muito pesada para vários publishers, porque à medida que o site cresce, os testes e o tempo passado criando estratégias para aumentar a receita também aumenta e o trabalho acaba ficando pesado. A operação de anúncios digitais é complexa e está ficando cada vez mais complexa, à medida em que não é necessário somente otimizar, mas também os editores têm que cumprir com as leis de proteção de dados que se aplicam a cada um dos países. No Brasil seria a LGPD, mas em outros países temos várias outras leis de proteção de dados e privacidade. Adicional a isso, a perda de receita, retenção de receita e tráfego inválido são preocupações que pesam para todos os editores. Com tanto tempo passado em todos esses aspectos que acabamos de citar, os publishers se sentem confusos e acaba não sobrando tempo para dedicar na qualidade do conteúdo do site. Nessa situação, a decisão mais inteligente seria contratar serviços terceirizados de otimização de anúncios ou contratar a sua própria equipe de otimização de anúncios dentro da sua empresa. Encontrar um parceiro de otimização para fazer esse trabalho por você pode ser difícil. Você precisa de um parceiro que entenda as suas metas, que ofereça o melhor valor do mercado e que seja confiável. No programa de parceiros certificados do Google, é possível que você escolha um parceiro que foi avaliado e certificado pelo próprio Google. O Google só oferece essa certificação para os melhores líderes da indústria de tecnologia de anúncios. Cada um dos parceiros certificados do Google tem as suas próprias regras, exigências ou critérios para que um editor trabalhe com eles. Por exemplo, a Monetarismore exige um mínimo de receita. Cada um desses mínimos de receitas define um plano onde o editor pode se encaixar. Em troca, a Monetarismore oferece serviços e tecnologias que vão garantir a potencialização da receita do site ou do aplicativo do editor. Esses serviços oferecidos incluem a monetização e a otimização de aplicativos e sites do editor, programática direta, leilões em tempo real, suporte técnico, monetização através de anúncios de vídeo e outros. Ainda que as ofertas de serviços oferecidas por cada um dos parceiros do Google podem ser diferentes, tem coisas que serão essenciais para a monetização do seu site e para essa parceria, como, por exemplo, pagamentos no tempo certo e a transparência. Então, relatórios claros e soluções de pagamento eficientes. A próxima seria uma customização especializada para cada publisher, para cada site, porque cada site é diferente, cada site tem necessidades diferentes. Então, essa customização deveria ser de acordo com as necessidades do seu negócio. O que funciona para um editor pode não funcionar para outro. A outra coisa a considerar seria uma otimização e uma performance equilibrada e eficiente. Então, uma mistura de tecnologia com trabalho manual que pode levar a performance do seu site ou do seu aplicativo a um outro nível de receita. Essa combinação também deve ser fácil de você entender. A Monetize More é um parceiro certificado do Google e temos muito orgulho do nosso time de tecnologia de anúncios e também das nossas tecnologias em constante evolução que geram muito valor para os editores e são líderes na indústria, tais como PubGuru Header Bidding, o Traffic Cop, o PubGuru, que é a nossa plataforma de otimização de anúncios e a Universidade do PubGuru, que empoderam editores para alcançar o máximo potencial em receita de anúncios.